Agora você vai ficar bem informado com as notícias das celebridades de Senador Canedo e do Mundo. Dia 15 de outubro, sexta-feira, às 20h, estreia o programa De Coração para Coração com Abraão Bacelar na Dimensão TV Web, com convidados especiais e muitas informações. No sábado, 9 de outubro, tem programação para a criançada. Márcia Garcia e Viviane Rodrigues estarão apresentando a peça A Vovó Que Queria Levar a Mala para o Céu, no Jardim Abaporu, em Goiânia, Igreja Fonte da Vida, às 13h. E ainda no sábado, tem feijoada da Igreja Evangélica Filhos do Rei, do pastor Leonardo. Mais informações no telefone, 629-8525-2915. Convido vocês a experimentar a melhor feijoada de Senador Canedo. Eu sou o pastor Leonardo, da Igreja Filhos do Rei. Você é meu convidado. Em breve, Senador Canedo terá uma live com o slogan Canta Comigo, com gravação ao vivo, dia 20 de novembro. Para mais informações, procure o Rafael Fotógrafo pelo telefone 629-9226-8520. 629-9226-8520. Comunicado, essa semana, por motivos técnicos, a Mais TV, teve toda a programação cancelada. E voltará a programação normal a partir da próxima semana. Voltaremos com mais informações, sugestões de notícias, deixe nos comentários. Eu sou Osmar Cruz, com as notícias das celebridades de Senador Canedo e do Mundo. E voltaremos com mais informações, sugestões das celebridades de Senador Canedo e do Mundo.